Então é isso aí pessoal, estamos aqui pra começar mais um vídeo aqui na garagem Hoje um videozinho um pouco diferente, hoje é uma revisão que nós vamos fazer Num Ford Taurus, né? É um Ford Taurus 1994, modelo 95 Está aqui na garagem hoje, na realidade chegou esse carro aqui na sexta-feira Mas foi feriado aqui no Rio Então eu trouxe o carro, deixei guardado na garagem, acabei viajando E quando eu voltei, foi hoje, né? Nós vamos fazer essa revisão Então eu vou explicar pra vocês tudo sobre essa revisão Depois da vinheta E nós vamos começar nosso vídeo Então, bora lá! Então tá aí pessoal, nós vamos mostrar pra vocês aqui agora o carro Vou dar um 360 pra mostrar o carro pra vocês, como é que tá, em bom estado Esse carro é de um amigo nosso, do clube e tudo mais E acabou que ele já mandou o carro aqui pra gente Foi comprado esse carro em sociedade, dois amigos E eu preciso agora de uma revisãozinha, né? Mas eu vou mostrar pra vocês o estado geral do carro E vou falar pra vocês também qual é a revisão que vai precisar desse carro E mostrar o carro e depois vamos ver se a gente consegue fazer um vídeo também Andando a bordo desse carro aí após dar revisão Que eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá? Vamos fazer tudo isso num vídeo só Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês aí o carrinho Então tá aí pessoal, esse aqui é um Ford Taurus 1994-95 Eu já abri aqui o motor pessoal pra ir esfriando Então vamos começar aqui pela parte do motor Que é a parte que vocês vão conseguir acompanhar logo agora O carro equipa aí os pneus 205, 65, 15 Essas aí são as rodas originais do Taurus Pelo menos desse modelo Acredito que os outros modelos tem outro tipo de roda Olha aí a frente dele A frente do carro é bem bonita É um carro bem bacana, tá pessoal? Ele não parece, mas é um carro bem comprido também É um carro bem grande Motor 3.0 V6 Sistema de líquido do vidro Arrefecimento Então aqui, a revisão Nós vamos fazer é aqui É na máquina do carro Motor 3.0 V6 Nós vamos fazer a troca de óleo E filtro de óleo E também nós vamos fazer a limpeza do sistema de arrefecimento Colocando também o aditivo aí Original da Motocraft Pra entrar bonitinho aí E o carro ficar em perfeito estado Tudo certinho É uma coisa que eu percebi aqui Quando eu ligo esse carro de manhã cedinho Eu acredito eu que o rolamento do alternador Tá um pouquinho cansado já Não sei o certo assim Se é ele mesmo Mas parece ser muito ele Porque o barulho vem daqui Matheus, como é que a gente faz pra identificar Pra ver se é ele mesmo? Tem que tirar a correia Tira a correia, pode ver Tá Olha, tá Vocês estão escutando barulho? Tá saindo um pouquinho de ar Por aqui pela tampa É Aqui, uma outra coisa que eu percebi O reservatório aqui também está vazio Tá O reservatório aqui de expansão É Da água Tá Então teria que tirar aqui a correia polivê E girar aqui na mão Que você vai ver Alguns casos Não Você nem consegue escutar assim Só quando gira bem rápido Tá Então Olha aí Esse é o carrinho Quatro pneus tops aí Três pneus tops Esse carro tem antena elétrica também Tá Quando você liga o rádio A antena sobe Olha o tamanho desse retrovisor, cara Olha isso Olha isso O tamanho do retrovisor é grande É um carro comprido Tá É um carro pra quem vai na frente É um carro muito confortável E também É um carro pra quem vai atrás também É mais confortável ainda Tá Então Tá aqui, ó Se não me engano aqui é pra trancar E de trancar a porta Olha lá, viu Olha lá A do lado de lá O pino sobe e desce Então Vou mostrar pra vocês Viu E aqui o vidro elétrico Tudo mais Maçanete Vocês já conhecem Esse aqui tem que guardar Que é a notinha das peças Que nós compramos É Olha esses bancos, cara São bancos tops Tá É um carro automático Vou mostrar já já Pro lado de lá Pra vocês Olha aqui A traseira do carro também É muito confortável Tá Bem confortável mesmo Ó Vidro elétrico também Aqui atrás Cinzeiro Tá Maçaneta pra abrir Um pouquinho mais embaixo Isso aqui Isso aqui, cara Parece uma poltrona Os bancos são muito confortáveis Ó Tem uma fita cassete Aqui atrás Isso aqui é Minha bolsinha Olha Que carro bacana Aqui você Bota o braço também Tudo mais É um carro Excepcional Não tenho o que reclamar do carro Aqui tem Tem um lixinho aqui Esperar E é isso, pessoal Olha isso Que carro bacana Muito bacana mesmo Aqui Essa água que escorreu ali É do ar-condicionado Dá pra perceber ali Tá vendo Tá pingando ali Do ar-condicionado Aquela outra água Que tá ali Foi do meu carro Que tava ali na garagem Na hora que eu liguei O ar-condicionado Ele espirrou pra fora E é isso Olha aí Que carro bonito É um Ford Taurus Vamos mostrar pra vocês Olha o tamanho Desse porta-malas É gigante Tá vendo Como é que ele é grande O carro tem placa Do Espírito Santo Ele já foi do Rio Depois ele voltou Foi pro Espírito Santo Depois ele Na verdade Esse carro foi emplacado No Rio Foi pro Espírito Santo Entendeu Porque a placa dele É L L é Rio de Janeiro Tá E essa placa pequena Nem se fabrica mais Vamos tentar abrir O porta-malas Pra vocês ver É um porta-malas Também bem grande Tá Aqui a gente tem Como bloquear Os vidros traseiros Porta pra trancar De trancar Abrir o porta-malas E abrir a tampa De combustível Tá Também Regulagem do banco O banco é totalmente elétrico Ali também Tá E é isso Olha isso aí Cara É um carro Com uma mala gigante É um carro Com uma roda Também Em Em liga leve Tá Olha aí Olha o tamanho Desse porta-malas Gigante Gigante mesmo Tá Vou mostrar pra vocês Parte do combustível O do combustível Se eu me engano Não abriu Se bem que eu não sei Mexer direito Tá Então É isso pessoal Agora Tô esperando o motor esfriar Que eu tive que trazer Ele lá da garagem Pra cá Então Tô esperando o motor esfriar Pra gente poder Levantar o carro aí Fazer Baixar o óleo Depois a gente Baixar o óleo Ver se a gente consegue Baixar essa água aí também Fazer a troca da água Fazer a limpeza Tirar o ar Tal bonitinho E depois montar novamente Depois nós vamos Na tabela lá Tava dando 3 litros E pouco 4 litros de óleo Mais ou menos Esse motor É um motor de cárter Pequeno Né Mas nós vamos Ir completando E olhando A vareta de nível Tá O óleo desse carro aí Se não me engano É 10 10,30 Ou 15,40 É algo assim 10,30 Eu acho que é 10,30 Agora eu vi na tabela Agora eu me lembro De cabeça certinho Tá Mas acredito que deve ter Aqui também Motor 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 Então aqui pessoal Adiantei de alguma coisa Tirei aqui a tampa Tá Do arrefecimento Vou ter que fazer A limpeza aqui dentro Tirei as tampas daqui Até porque O do vidro Tá vazio E o reservatório também Do dispensão Pra abastecer Sempre ali O radiador também Tá vazio Tá Tá sequinho Sequinho de água É Outra coisa Já levantei o carro Boto ele no cavalete Já está com o cavalete Lá embaixo Agora eu vou entrar aqui Debaixo Pra ver qual é a chave Que vai precisar Pra gente abrir Aqui O cárter Pra descer o óleo Tá Já vi que é ali atrás É aqui atrás Agora eu vou ver Que chave que é Pra gente fazer Baixar esse óleo aí É isso aí pessoal Acabei de tirar o óleo Já já vou mostrar Com vocês ali A cor Que o óleo saiu Não tá tão escuro Assim Tá Mas tá escuro É Mas é normal pessoal O óleo do carro Fica escuro mesmo Tá É Agora vamos deixar Todo esse óleo escorrer Aqui Vamos entrar aqui Debaixo do carro E tirar o filtro de óleo Da frente ali Tá Então Vamos lá Devagarinho A gente vai fazendo É Tem que ter cuidado ali Porque o filtro de óleo É em cima Do motor de arranque E pra não Não sujar nada Pra não cair óleo No motor de arranque Enquanto isso Tá descendo um pouco De óleo ali Tá Como Eu falei O cárter desse carro É pequeno É um motor V6 Mas É um motor de cárter Pequeno Então É pouco óleo Não é muito óleo Que vai dentro desse carro Na faixa ali De 3 litros E 800 Eu acho que 4 litros Eu acredito Eu mais ou menos Isso aí Tá Mas aí é só Medindo ali na vareta E a gente vai conseguir Fazer isso aí direitinho Agora Vamos deixar esse óleo escorrendo Vamos soltar o filtro de óleo E vamos ver O que a gente vai fazer aqui Em questão do arrefecimento Tá Como é que a gente vai trocar essa água aí Então pessoal Aqui o seguinte Acabei de tirar o filtro de óleo Aqui é o Vega Wo 340 Esse é o que estava no carro Se a gente for ver na tabela Tá Esse filtro É claro Ele serve em outros carros Mas esse filtro aqui é da linha Volkswagen Gol Fox Paraty Entre outros Agora nós estamos colocando Da mesma marca Da Vega Só que é o Wo 390 Esse aqui sim É pra Exatamente esse motor Motor V6 Que equipa o Taurus Equipa Grand Caravan Jeep Cherokee Entre outros Assim Tá Então O filtro que estava ali Ele poderia até estar fazendo O serviço dele Tá Mas não é O específico mesmo Pra esse motor Agora nós vamos colocar O filtro certinho Pra esse motor Que é a numeração aqui Na marca Vega Tá É o Wo 390 Não estou ganhando nada Pra falar da marca Tá Mas É Essa É a numeração ali Dessa marca Que nós conseguimos achar Pra colocar aí No Taurus Tá Então nós já tiramos Fica um acessozinho ali É Um pouco chatinho Porque fica ali embaixo Do coletor de escapamento Tá Mas aqui por baixo A gente consegue ter um acesso melhor E com ferramenta também A gente consegue tirar certinho Tá Então Agora É Tô deixando ainda escorrer Já tá aberto lá Tá Já tá pingando um pouquinho Tô deixando escorrer aí Pra A gente fechar ali o cárter E instalar O O filtro E colocar O óleo Já estamos colocando o óleo Agora Eu não vou mostrar aqui a marca Ó Não posso ficar fazendo também propaganda né Mas 2 litros Mais ou menos Uns 3 litros E 300 Mais ou menos aqui Tá Isso aqui foi o óleo Que saiu do carro Agora nós estamos abastecendo Com óleo novo aí Tá É Tô botando 15,40 Tá pessoal Não tô usando o da Motorcraft Tô usando outra marca Tá Mas é uma marca muito boa também Usada pela Mercedes Benz Tá É É isso Tá Então vamos começar a abastecer aí Depois eu vou baixar o carro Vou botar ele reto Pra gente começar A medir o nível na vareta Mas eu não vou baixar o carro agora Porque eu ainda vou fazer A desmontagem da mangueira da água Lá embaixo Pra tirar toda essa água suja Que tá aí Pra gente fazer A limpeza do sistema de arrefecimento também Então vamos lá Colocar mais um litro aí De óleo Então tá aí pessoal Em vez de soltar aqui Pra descer na água suja Do radiador Tá Aqui como eu falei Já tava vazio O produto que eu vou colocar aqui Né Pra limpar Ele limpa isso aí tudinho Mas não limpa assim também Ah De uma hora pra outra Né Ele Ele vai ficar fazendo A limpeza do motor E depois De alguns quilômetros rodados Faz o troca novamente Deixa limpo Tá Vamos lá Agora Vamos ver aqui A cor mais ou menos da água Ó A água tá um pouquinho escura Esse aqui é óleo Tá Esse aqui foi o mesmo Reservatório de De óleo que eu tirei Eu usei pra tirar a água Tá Então tá aí pessoal Acabei de ligar o motor aqui agora Já completei Já olhei Pareta de nível Nível certinho Esse carro se não me engano Deve ser na faixa De uns 3 litros e 800 Tá Já fizemos a limpeza aqui Do arrefecimento Vocês viram a água descendo Coloquei água nova Junto com o aditivo Você pode ver que lá dentro Tá vermelhinho Tá Coloquei Uma garrafinha de aditivo aí Tá Misturado com água Desmineralizada Agora pessoal A gente tem que esperar o carro esquentar Chegar a sua temperatura Ali normal Tá Pra gente ver A hora que vai armar A ventoinha A hora que vai desarmar Pra ver se não tem ar No sistema Do carro Então Reservatório de expansão Já colocamos no nível Enchemos aqui também Tá O carrinho já tá aí ligado Alguns minutinhos Alguns minutinhos não Deve ter uns 2 minutinhos Que eu liguei o carro Ele tá avisando ali Só que o freio Tá ligado Tá acionado Lá o freio de mão E o carro já vai começar A esquentar aí já Tá Agora a gente vai ter que deixar O carro ligado aí Pra gente ir acompanhando A temperatura dele Tá Só baixar um pouco o vidro aqui Porque tá muito quente Aqui dentro do carro É isso aí Vamos esperando o carro esquentar O ronco do V6 É muito bonito Olha pessoal Vou dar só uma aceleradinha Pra vocês verem Bacana né A aceleradinha dele é bonito O ronco mais incorporado E é isso Vou deixar dar uma esquentadinha Agora E já já nós voltamos Com vocês Então pessoal O carro já ficou bastante tempo Aqui ligado Eu dei uma volta com ele Voltei É Não vazou ali Só que ele vazou um pouco De água por aqui Ó Por essa tampa Tá E eu percebi Que já tinha vazado antes Aqui não utilizou Tá cheio ainda Tá E ele vazou bastante Depois parou Aí eu dei uma mexida Na tampa Parou Agora eu vou ver Se vai continuar vazando Se voltar a vazar novamente O ar tá ligado Tá Se Já usei sem ar Com ar Tá Se voltar a vazar novamente Aí o que eu vou fazer É vamos procurar Uma Uma tampa daquela ali Tá A temperatura tá ali Quase no meio já Tá Combustível É Aqui tá marcando o brake Que é o freio Então se eu puxar aqui Vai apagar Tá Ou se eu pisar lá no freio Que o freio desse carro É O pedal vai acender Tá Então agora Tem que deixar o carro ligado Infelizmente Só pra Pra ver lá Se vai vazar Ou não Tá Então eu vou deixar aqui engrenado Na hora que eu engrenei ele Um tempo atrás Ele começou a vazar O Lucas tá ali na frente Ele vai dar uma olhadinha pra mim Pra ver se vai vazar ou não Tá Agora tá engrenado na marcha ré Vamos ver se vai Se vai vazar Tá Porque antes Quando eu engrenei ele Ele começou a vazar Até agora nada Vou botar aqui no neutro O pessoal que tem Não tem carro automático Não sabe Tá Quando você for passar a marcha Aí Ó Neutro Neutro no neutro Agora Parque Aí você tá lá no parque Aí você vai pro neutro Pra ré A ré você para no neutro Tá Aí como ele tá girando pra um lado Ele vai parar Aí sim Você engata pro outro Tá E Você pode andar pra frente Aí depois você bota neutro Aí ele vai parar Aí agora sim Ele vai girar ao contrário Aí você bota a ré Aí depois você pode botar o parque Vazou? Vazou? Não, não vazou não O Lucas falou que não vazou ainda Tá Então eu acho que agora ficou normal O que eu vou fazer agora? Eu vou desligar o ar Novamente Vamos desligar o ar Vamos baixar aqui um pouquinho o vírus Que tá calor Não vou baixar tudo É Vamos ver se vai vazar aí Verifica aí Nada Eu vou botar É Vamos ver se vazou Vazou alguma coisa? Vazou? Nada? Show Pessoal O que eu vou fazer agora? Gente Eu vou dar uma volta com o carro Mais uma voltinha Pra ver como é que vai ficar Temperatura ali tá no meio Certinho Tá E Vamos ver como é que ele vai se comportar aí Então agora eu vou desligar ele Vamos ver se ele vai vazar agora Agora vamos ver se ele vai vazar, Lucas Desliguei o carro Vamos ver se vai vazar aí agora Ó Nada até agora Vamos ver se ele começa a vazar Vou mostrar pra vocês aí Tá Vou dar uma olhada aqui também no fluido De direção hidráulica Porque esse carro tá fazendo barulhinho quando vira a direção Então Agora como é que abre isso? Ó Hum Agora É, o fluido tá bem embaixo, né? Tá faltando bastante fluido aqui Olha isso Tá lá embaixo O fluido tem que tá aqui em cima Pode ser isso Pior que eu acho que eu não tenho ATF aí Deixa eu ver se eu tenho algum ATF aqui E Olha Tem uma e tem outra, tá pessoal? Antes de você colocar um ATF nesses carros normais Você tem que verificar pra ver se Esse carro é o ATF de freio normal, tá? Que tem alguns que são ATF sintético Tá? E se você misturar um óleo com outro aí Dá problema, tá? Então Até agora nada Não vazou Tá aí, ó Show de bola Agora Aproveitar que o carro Até agora não vazou E a gente tem que testar Vamos Colocar a câmera na cabeça aí E vamos dar uma volta Pra vocês sentirem o carro aí Tá? Então O que foi revisado? Óleo do motor Tá? 15,40 Colocamos com o filtro agora Certinho pro carro Né? E também Colocamos aí Tiramos a água velha Colocamos água nova no sistema E abastecemos também com o fluido De arrefecimento Pra não enferrujar Não dar nenhum problema Tá? Então Olha lá, pessoal Aqui, ó Tá vendo? Deu uma escorridinha de água ali De nada, ó Vamos ver se vai vazar Mas deu uma escorridinha ali, ó Bem pouca coisa Mas escorreu, tá? Vamos ver se vai vazar alguma coisa aí Talvez pode ser Sabe o que pode ter acontecido também, Lucas? Eu posso ter colocado água demais Né? E ele vazou Ele vazou bem pouca água, pessoal Ele não vazou de ferver Ele não vazou Ele vazou bem pouca água, tá? E eu tinha colocado água mais ou menos Até aqui em cima aqui, tá? Pode ter sido isso Também Mas vamos ver Vou estar aqui observando Né? Mais alguns minutos Pra gente ver isso aí certinho Mas Enferi o carro De resto Não tenho o que reclamar O carro tá muito bom Muito bacana Tá? Então é isso, pessoal Vamos esperar mais um pouquinho aí E já já voltamos com vocês Tá, pessoal? Já estamos aqui no Taurus Eu Tenho que levar A Spin Tá aqui na frente Ali pra fazer alinhamento E aqui perto de casa Então aproveitar que eu vou ter que sair com o Taurus Não adianta Pra testar o arrefecimento Até porque Tava vazando ali e tal Então eu tive que sair com ele Então nada melhor do que Aproveitar pra Levar logo a Spin Então Vamos aqui pertinho Dar uma passada ali E eu vou ver Como é que tá esse arrefecimento aí Porque o carro tem que andar Não adianta Eu pegar Botar ali É... Água no carro Falar pro proprietário Que tá bom E dá pra ele Né? Aí o carro aquece na rua aí E a gente não sabe Pra se ele dá problema Ele tem que dar problema comigo Né? Então... É... É isso Agora outra coisa Ele tá fazendo um barulhinho Ele na correia Que 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 Às vezes ele faz Daqui a pouco ele para Tá? Eu já não Já não sei o que é Eu não sei se é Correr que tá mal Esticada Eu não sei bem O que é ali E a questão também do Do líquido de arrefecimento Do líquido não Ali do óleo Da direção dráulica Vai ter que também É... Completar aquele óleo ali Né? Já vou mandar mensagem aqui agora Pro proprietário E avisar ele Que nós vamos ter que Comprar ali Um óleo Tá? Específico pra esse carro Pra gente colocar A... Ele pra funcionar Cara, isso aqui não pode Estacionar aqui Agora eu tô observando aqui Tá lotado de carro Ó, tem um 106 aqui, ó Isso aqui é área militar Não pode Estacionar carro aqui, cara Loucura Primeira vez que eu vejo Carro estacionado ali Então é isso Vamos lá Devagarinho Até agora o carro Marcando normal Tudo certinho E... É basicamente isso Daqui a pouco Eu vou ter que voltar Na garagem Trocar de carro Esse carro aqui Eu peguei só pra fazer A revisão mesmo A Spin Né? Eu já tinha mostrado Pra vocês no canal Mais ou menos um ano Um ano atrás No meio da pandemia Ali mais ou menos Eu mostrei a Spin No canal Por conta que Eu peguei ela Do motorista Pra fazer algumas revisões E... Agora o motorista Bateu de frente Né? E... Acabou que eu tive que pegar o carro Né? Aqui Com uma 40 por hora Tem que olhar ali direitinho Por conta que o carro É milha por hora Então tem que Ficar ligado Né? Aqui ali agora Tá marcando 30 Né? Mas é 30 milhas Não é 30 Quilômetros Né? Mas é isso pessoal Aí o carrinho Tá indo de boa É um carro muito gostoso De se andar Né? O carro não tem Nem o que reclamar Do carro O carro é muito bom Silencioso Carro confortável Cara, é meu sonho Meu sonho Se bem que Eu... Eu sou fã De Mercedes Benz Né? As barcas da Mercedes Mas... Essa barca aqui Do Ford Taurus Né? É muito bacana também Cara Gostei bastante Bastante Espero que a imagem Esteja boa pra vocês Aí É um carro bem legal Bem bacana E... Eu espero que vocês tenham Gostando desse vídeo Tá? Então é isso pessoal Estamos chegando aqui já Na loja Então... É... Vamos finalizando o vídeo Por aqui E assim Nós chegamos na garagem Nós voltamos com vocês Então é isso aí pessoal Então aqui pessoal Tirei as lâmpadas lá de trás Uma delas já estava quebrada E queimada Tá? Agora Comprei essas aqui Eu comprei essa Tá? Que é duas polos E essa aqui Que é um polo Vamos fazer a instalação lá agora Já comecei de montar A lanterna traseira Aqui Soltar Soltar Tem que tirar Com bastante cuidado Que tá faltando alguns pedaços Aqui Essa lanterna aqui Tá bem crítica Essa aqui Tá toda tapadinha Tá vendo? Mas essa aqui Como é que ela tá? Tá? Então tem que Ter um cuidadinho aqui Tá? Então vamos lá Vamos tirar aqui agora A... A lanterna Tá? E vamos botar as lâmpadas Aí vamos ver se vai funcionar E vamos lá Então pessoal Já colocando aqui agora A lanterna no lugar Lembrando Aqui é só encostar também Não precisa Arrochar no aperto Tá? Então encostou ali Acabou Não precisa apertar Aqui a mesma coisa Tá? E a lanterna tá aí Agora Vou fazer um teste Vamos lá ligar a lanterna Vamos lá Lanterna Vamos botar A chave aqui na ignição Vamos virar aqui a ignição Vamos colocar aqui na marcha ré E vamos ligar A seta também Vamos lá Vamos ver como é que tá aqui Então ó Lanterna acesa Lanterna e seta Marcha ré funcionando também Lá de cá A mesma coisa Tá? É... Agora outra coisa Que eu quero observar É a luz de freio Deixa eu baixar aqui esse A luz de freio Que eu não tinha Não tinha visto Tá? Então eu vou tentar ver aqui agora Esse carro tem um Uma doideira aí De... De... Negócio apitando Cara É porque Uma tá Na marcha Outra tá com a lanterna ligada E a chave virada Pronto Agora ele vai parar Tirei a chave Ele para Show É... O que que eu ia falar? Cara Agora eu esqueci Ah Preciso saber Da luz de freio Tá? Eu vou botar a câmera lá atrás E vou checar Pra ver se tá Se tá acendendo Então pessoal É o seguinte É... Eu já coloquei Olha na direção Tava faltando Agora parou de fazer O barulho que tava fazendo É... Outra coisa Agora eu tinha que fazer também Já troquei as lâmpadas Tá? Da traseira Tá tudo acendendo Ah agora bonitinho Luz é ré Freio Seta Tudo bonitinho Acendendo É... Acho que agora falta pouca coisa Do que o proprietário pediu pra gente fazer Né? Ele pediu até pra gente procurar Uma... Lateral aqui do... Do banco Né? Tá faltando Tá quebrado E tudo mais Mas a revisão que ele pediu pra gente fazer Que foi o arrefecimento Óleo Né? E ver essa questão da elétrica aí Já foi feita Tá? Então agora como eu tenho outros serviços pra fazer Eu vou guardar esse carro aqui lá na garagem A direção dele agora ficou Outra coisa pessoal Porque querendo ou não Ele tava fazendo um barulho estranho Quando você virava Né? É... Coloquei mais gasolina nele agora também Até porque É... Eu tive que deixar o carro ligado bastante em tempo E esse carro não é um carro que consome pouca gasolina Então ele consumiu, né? Bastante Ó a direção dele como é que ficou agora Tava fazendo um barulho... Estranho, né? Parecia um gato enforcado Né? Mas agora parou Tá? É... Vamos lá... Vou deixar ele guardado aqui na garagem agora Vou pegar meu carro Voltar pra casa Que eu tenho que terminar a Spin ainda A Spin eu não mostrei pra vocês, né? Até porque é um carro de trabalho e tal É um carro que a gente tem lá E como o motorista bateu de frente Eu peguei o carro e fiz lá o conserto Fizemos a troca lá da frente do carro Pintei, né? E é isso Vamos guardar o carro agora aqui na garagem Fizemos a troca lá da frente do carro